Eu estou falando aqui com os nossos queridos convidados, tão gostoso fazer um programa assim, quando a gente aprende tanta coisa, cresce, amadurece. Daniel, você é uma querida, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço realmente e espero que a população tenha mais consciência em relação à sua saúde e cuide mais, não se automedicando e na farmácia existe farmacêutico para tirar as dúvidas, não deixe de perguntar e muitas vezes o farmacêutico não vai deixar levar o medicamento. Que coisa boa. Muito bom. E ele não está sendo contra você? Não. Ele está sendo a seu favor? A seu favor. Paulo, obrigada pela companhia. É um prazer enorme estar aqui, sempre me colocando à disposição do espaço feminino. mais ratificante, com o prazer de novo te conhecer hoje, né? Ah, que bom. E sempre que precisar, a gente está aí às ordens mesmo para fazer. Eu acho que a gente que tem essa facilidade de tentar multiplicar uma informação, acho que nós devemos ter essa obrigação de quebrar esse paradigma. Eu acho que cabe a gente, porque é profissional e que não tem esse compromisso de fixar em alguma coisa definitiva. A gente pode caminhar por aí. Querido Vitor, muito obrigada pela companhia também. O Supermax está dando um take ali do Muffin. Muffin Tegral Light. Querido, muito obrigada, Vitor. Obrigado. Então a gente encerra assim o nosso espaço. Não se automedique, não é isso? Não se automedique. Um profissional e tenha todo um contato sobre isso, uma orientação sobre isso. Beijo, fica com Jesus, paz. Eu quero mais, mais alegria. Mais, 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 boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.